Oi, eu sou o Bidji, se inscreva em mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Mip City E hoje, eu estou aqui com um montão, um montão de inscritos A maioria é menina, né, a maioria é inscritos Acho que... Nossa, tem esse aqui, só tem o... Eu não tô conseguindo ler, mas ok Nossa, ganhei um presente, muito obrigada E hoje, eu vou fazer uma coisa aqui, que vai ser muito legal Então eu já quero que vocês deixem o like aqui no início do vídeo E se você é novo aqui no canal já se inscreva e compartilhe Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês uma asa que eu comprei Super diva, linda e arrasadora E visitar casas dos inscritos Eu não vou conseguir visitar todas as casas Porque tem muita gente aqui Então eu vou visitar algumas Vamos ver como é que é a casa Então, bora pro vídeo Bom, gente, como eu ia falando Eu quero mostrar pra vocês a asa que eu comprei aqui Que tem uma nova atualização que a gente pode ter asas A gente tem algumas inscritas aqui que já estão com as asas delas Então, deixa eu ver onde é que é É a Quintoys, eu acho E eu comprei essa aqui Azul, gente Olha, eu amo azul Azul escuro, azul fraco Azul ciano Tudo que é azul eu amo, gente Eu já até pitei meu cabelo de azul Pra vocês saberem quanto que eu amo azul Azul é divo Então eu sou aqui uma fada azul Então eu vou andar de fada por aí E arrasar E visitar a casa dos inscritos Bom, gente, cheguei aqui na casa da Milly Seis, 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 quarenta e nove Então vamos ver aqui o que tem na casa dela Vamos dar um tourzinho aqui por fora primeiro É uma casa preta e bordô É uma casa bonita Ela tem florzinhas aqui Que estão ainda crescendo É muito fofinha Então vamos entrar Está aberto, né? Imagina se tivesse fechado Eu ia bater a minha cara na porta Aqui, ó Vamos começar por aqui Nossa, gente Vocês têm criatividade mais que eu Pra decorar aqui, né? Aqui tem uma cama Nossa, que cama legal Ela tem duas camas Tem uma cama pro Mip dela E tem uma baladinha aqui Pra gente dançar Pra gente sambar Aqui tem uma TV passando num gato Que ela deve gostar de gato, né? Aqui tem um sofá Aqui tem um guarda-roupa Muito legal E vamos ver aqui Aqui é o banheiro Nossa Que ostentação Olha, ela tem um furô e uma banheira Aqui tem o computador dela Onde ela joga Vamos ver o que tem mais na casa da Millie Nossa, que legal Colocou uns troféus aqui Nossa, não sabia dessa estante que tinha aqui Vamos ver Nossa, que legal Nossa, ficou muito legal isso aqui Ela tem aqui a dança da banana Essa é a dança da banana Aqui tem um quarto Aqui tem o quarto O que? Acho que é tipo um quarto de... Não sei Não sei do que é esse quarto Comenta aí, Millie O que é esse quarto Aqui é o quarto da Mip Pelo do Mip Deixa eu ver É menino, eu acho Ai que bonitinho Negatmary Nossa, gostei Tem aqui o quartinho E acho que... Ah não, aqui ó Aqui é a cozinha Cozinha da Millie Vou pegar uma pipoca Porque eu amo pipoca Uma geladeira Super bonitinha Tudo legal Tem uma pizza aqui Em cima de um tapete De kiwi Nossa Não sei se é kiwi, né Mas ok Vamos agora pra outra casa De outro inscrito E um beijo, Millie Gostei muito da sua casa Gente, cheguei aqui na casa da Lu Lauane Nick Eu sempre falo Luane Mas é Lauane Então vamos ver aqui a casa dela Começando aqui Tem uma flor murcha Tu não cuidou das tuas plantinhas Coitadas Aqui também A casa dela é preta e roxa Super linda E vamos entrar lá dentro Pra ver o que que tem Tá aberto aqui Ainda bem Vamos entrar E gente, ignora Que coisa escrito Ativar o Windows É que Eu não sei ativar o Windows Então vamos ver aqui Nossa A casa dela é super enfeitada Aqui já no início Tem um montão de quadros Então vamos começar Por esse quartinho Que eu gosto de começar Por esse aqui Aqui ela fez a cozinha Nossa Que legal Que bonitinho Gente Que bonitinho Ai, gostei Aqui tem uma mesa Aqui tem o lugar De fazer comida Que eu por acaso Pisei na pizza E vamos ver Aqui tem a dança da banana Não pode faltar Aqui vamos ver O que ela fez aqui Um quartinho Esse quartinho Acho que é do Mip dela Nossa O Mip dela Eu acho que é um pouco Mais crescido, né Por isso que tem que ter Esse quarto grandão aqui Nossa, gente Muito fofo Olha que fofinho Eu amei Aqui tem uns Uns cartazes Um fidget spinner Spinner Uh, vermelho Gostei Agora vamos ver Outro lugar Aqui da casa Aqui Nossa Que legal Aqui tem a sala Ela colocou Esses negócios aqui Que eu acho que é de plus Não sei se é Olha que legal Tipo um cantinho De natal Nossa Tem um negócio Escrito hippie Que alguém morreu Será? Não sei E vamos ver Que legal Gostei dessa parte Aqui tem um lugar Pra tirar fotos Fazer a sessão de fotos Delas Assim Bem bonita E vamos ver aqui Aqui tem um lugar De diversão Que é a baladinha Toda casa no Mip do Piscito Tem que ter a baladinha Uma piscina de bolinhas E um pula-pula E aqui tem uma TV desligada Porque ela não quer gastar energia Vamos ver aqui Aqui tem um banheiro Ai que bonitinho Que ficou esse banheiro Eu tô amando As decorações Que eu tô vendo aqui Olha aqui Um vaso Uma banheira E aqui ela tem uma Um chuveiro aqui Um box E vamos ver O último lugar Da casa Que é o quarto dela Aqui tem um coelhinho Tem uma estante De abacaxi Olha que legal Faz duas camas Aqui ficou muito legal Nossa Muita criatividade E aqui tem um lugar Que ela deve gravar Nossa Super legal E aqui tem comida Tem uma Super normal A casa dela Tem um sofá de banana E uma TV de maçã E ela gosta de gatos Também Vocês gostam de ver gatos Pulando Caindo E eu gosto de ver pandas Então gostei muito Da casa Da Espera aí Não Já fui ali Da Lu Lauane Da Lauane Gostei muito Então vamos para mais uma casa Gente Acabei de chegar aqui Em outra casa Que a casa agora É da Duda Marilinda Dois Três Quatro Então vamos ver aqui A casa dela E gente O server Tá muito cheio Tá meio que lagando um pouco Mas vamos ver aqui Vamos entrar na casa dela A casa dela por fora É branca E rosa Eu não vi se ela tem Plantinhas Nossa que bonitinha Tem Eu gostei desse Dessa parede de nuvens Tá vamos ver aqui Aqui tem uma TV passando Uma Yanquete Olha que bonitinha Gente Ai que muito Muito fofo Aqui tem corações E aqui tem um sofá Diferente Esse sofá Eu gostei desse sofá Aqui Deixa eu ver A casa dela não tem muita coisa Mas tá bem fofa Aqui tem uma mesa Ela botou uma cadeira Que ela deve morar sozinha Mas vai ter que colocar aqui Pra nós poder comer Vamos ver aqui Aqui deve estar em construção Depois a gente pode ver Uma ideia Pra ela fazer Aqui tem Oi Analu Tudo bom O que você está fazendo aí no chão Aqui tem um banheiro Com uma banheira Um espelho E um vaso Achei muito legal Aqui deve ser o quarto dela É Deve ser o quarto dela Aqui tem um quarto Cacamos Troféus dela Umas estantes Um guarda roupa E um quartinho do Mip Ela dorme junto com o Mip dela Gente Que fofinho Então vamos ver aqui Aqui tem mais Tem mais coisa pra cá Não É por aqui Ó Eu vou dar uma ideia Pra você Que você pode fazer Um quartinho de brinquedos Tipo Colocar aquele trampolim Aquela Piscina de bolinha Ou fazer um cinema Um cinema Fica legal aqui Então Um beijo Pra Duda Marilinda Amei muito Sua casa E vamos agora Pra última casa E gente Não fiquem chateados Se eu não fui Na sua casa É porque tem Muita, muita gente Deve ter mais de 50 inscritos aqui Então Não seria Não ia dar De eu visitar todas Mas se vocês quiserem Eu posso fazer Uma segunda parte Desse vídeo Visitando Casas de inscritos Então Bora lá Pra próxima Gente Cheguei aqui Na casa De outra inscrita Que é a casa Da MM Underline Creative Gamers E gente Outro server Que eu tava Caiu Tinha Muita, muita Gente E o server Caiu Eu acho que Muita gente Não vai conseguir Entrar nesse Mas mesmo assim Um beijo A todo mundo Que jogou lá Comigo naquele Outro server Então vamos ver Aqui a mansão Né Da Creative Gamers Eu não sei o nome dela Mas olha aqui A mansão dela Super bonita Né Afinal Nossa Atualizações Nossa que triste Vamos lá visitar A casa antes de Atualizar aqui o jogo Né Que eu não quero Cair do jogo Então vamos ver Aqui rapidinho A casa dela Tem esse papel De parede Olha aqui Tem um sofá Estantes de livros Aqui tem uma piscina Nossa Ela tem uma passarela Gente Pra gente desfilar Aqui Cantar Nossa Muito legal E a casa dela É enorme Né Gente Afinal É uma mansão E vamos ver Aqui esse quartinho Nossa Que legal Esse carrinho Carrinho não Uma cama Né É um quartinho Aqui Eu não sei se é do Mip Ou dela Acho que é do Mip Dela Nossa Muito legal Gostei Aqui é um quartinho Pra bater papo Né E dançar Se quiser Vamos ver aqui Aqui não tem mais quarto Aqui tem um sofazinho Uma janela Vamos ver aqui Aqui é um quarto De menino Eu não sei se é dela Ou não sei Mas aqui tem um quarto legal Tem um computador aqui Tem a dança da banana Aqui tem mais um quarto Não É esse quarto aqui Com a dança da banana E aqui é a cozinha Aqui tem uma coisa de pipoca Uma mesa E vamos ver aqui Aqui tem Olha o tamanho dessa sala Gente Nossa Tem mais coisas pra cá Tem um sofá aqui Uma lareira E vamos ver aqui Aqui deve ser o quarto de hóspedes Eu não sei Deve ser Comentem aí o que vocês acham Que é esse quarto E aqui é um banheiro gigante Gostei E vamos ver Se tem mais alguma coisa Tem um sofá banana ali Eu amei esse sofá banana Gente Que vocês estão usando E aqui tem uma baladinha E mais um pula-pula Deixa eu pular aqui Ver se esse pula-pula Tá funcionando Né E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Comentem aí Qual casa de qual inscrito Que você mais gostou E comentem aí Se vocês querem a parte 2 E tudo mais Então é isso Um beijão a todos aqui Que jogaram comigo Eu não vou conseguir mandar salve Porque é muita gente Mas é isso Um abraço Um beijo E fui E aí E aí E aí Obrigado.